Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você que quer estudar as Escrituras, que quer saber a vontade de Deus para a família, para viver e praticar as verdades mais maravilhosas das Escrituras. Temos feito uma série de programas com o tema Família, entrando nos lares, entrando nas famílias bíblicas do Antigo Testamento, e extraindo lições maravilhosas para o nosso coração. No programa de hoje, conversaremos sobre Noemi, conversaremos sobre a amargura diante das provações. Como você se porta diante das provações? Como você se porta diante da tempestade que vem sobre a sua vida? Com amargura ou gratidão? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, antes de começar o nosso estudo, quero oferecer para você a oportunidade de continuar estudando fora do horário do nosso programa. Como? Gravamos séries de estudos com temas e quero te apresentar um kit de DVDs de escatologia. Isso mesmo. Esta série de estudos foi gravada aqui na Rede Super, nos nossos programas, e trazendo tudo sobre a volta de Jesus. Como será o arrebatamento, o anticristo, o falso profeta, o milênio e tantas coisas tão importantes. Você pode adquiri-lo para estudar em casa, estudar com a sua célula, estudar através do nosso site que aparece aí na nossa loja virtual. Bem, vamos então ao nosso estudo de hoje, dentro deste tema Família. Família. Queremos conversar sobre a amargura diante das provações. Quando nós abrimos a carta de Tiago, no seu primeiro capítulo, logo no início, Tiago fala sobre ter alegria diante das provações. Isto mesmo, Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de expor várias provações. Porque a provação vai produzir paciência, a paciência, a esperança. A esperança, ela vai ter a sua obra completa e seremos aperfeiçoados. A aprovação é, ou prova, ela vem de uma maneira, podemos dizer, estudada por Deus, planejada por Deus, nos mínimos detalhes. E Deus leva em consideração o nosso temperamento, o nosso caráter. Deus quer nos ensinar através das provas. Deus quer nos fortalecer através das provas. Deus quer nos fundamentar, nos arraigar, nos manter firmes, alicerçados, através das provas. Deus quer nos fazer crescer espiritualmente, subir de nível, degrau por degrau, de glória em glória, de vitória em vitória, através das provas ou das provações. Nós vamos encontrar histórias na Bíblia mostrando as provações e a reação das pessoas diante das provações. Nós queremos ver hoje a reação de Noemi diante da provação. Abra sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1º, vamos ler do verso 18 ao 22. Diz assim a palavra. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vamos parar aqui neste versículo. Noemi, com a sua nora Ruth, estão vindo de Moab. Estão vindo de uma nação vizinha de Israel. Uma nação como hoje, quando você vai a Israel, você pode ver do outro lado do Rio Jordão, ali está a Jordânia. O tempo todo que você viaja pelas estradas, margeando o Rio Jordão, você vê a Jordânia. De Israel, se via Moab, se via Amon e Moab, duas nações vizinhas de Israel, descendentes de Ló. Filhos Moab e Amon foram filhos de Ló com as suas próprias filhas. Ou seja, nações irmãs, nações parentes. Mas, Amon e Moab, estas duas nações, enveredaram por caminhos de idolatria. Por caminhos tão terríveis de satanismo na sua cultura. Amon tinha o deus Camos para governar o seu povo. Moab tinha o deus Moloque. E ambas as nações faziam sacrifícios humanos a esses deuses tão terríveis. Deuses de guerra, deuses de imoralidade, deuses de maldade. Ambas estas nações, Moab e Amon. Mas, esta família, a família de Noemi, viajou, saiu de Belém da Judéia para Moab. Foram para lá por causa de uma seca, por causa de falta de pão em Israel. E ouviram falar que do outro lado do Jordão, em Moab, havia pão com fartura. Foram para lá. E a família foi Noemi, seu esposo Elimelec, e os dois filhos Malon e Quilion. Foram alegres, foram felizes. Quem sabe venderam seus bens, venderam seus bois, venderam... Não sei se eles tinham uma lojinha, se eles tinham uma padaria, o que eles tinham, mas fecharam tudo e se foram para Moab. Permaneceram em Moab durante dez anos. Dez anos. Nesses dez anos, morreu Elimelec. Depois, seus dois filhos se casaram com Ruth e Orfa. Malon se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa. E eles vêm a falecer também. Ficaram as três viúvas e uma mulher viúva. Naquela época, era muito difícil a vida para as viúvas. Tanto que havia lei em Israel favorecendo as viúvas, favorecendo os pobres, favorecendo os estrangeiros, que era a lei de deixar que os pobres, que as viúvas, que os órfãos, rebuscassem as colheitas. Rebuscar era ir atrás do que ficou. Quando se sacudia uma oliveira para caírem as azeitonas maduras, sempre ficavam algumas azeitonas. E eles não tiravam todas, mas deixavam as que ficavam para os pobres, os órfãos e as viúvas e os estrangeiros. Se eles colhiam trigo, iam cortando o trigo, fazendo seus feixes, mas sempre ficava um raminho daqui, um raminho dali, um feixezinho de trigo ali. E eles deixavam, não voltavam a rebuscar, não voltavam a fazer um pente fino. Deixavam para os pobres, as viúvas e os estrangeiros. E então, Ruth volta com a sua sogra, Noemi. Porque Noemi já não tinha como ficar em Moab. Não conseguiria trabalhar sem os homens, sem os filhos, sem o seu marido, naquela terra estranha. E ela então resolve voltar para Belém, a sua terra natal. Voltam as duas, Noemi e Ruth. E diz aqui que Noemi tenta dizer para Ruth, Fica, minha filha, volta para o seu povo, volta para a sua terra, volta para os seus pais, volta para os seus deuses. Se aculture novamente no que você tinha, porque Ruth e Orpha já se tinham aculturado a administração da vida de Israel, do povo de Israel. Já estavam adorando o Deus de Israel, já cantavam canções ao Deus de Israel. Já sabiam comemorar as festas bíblicas, as festas que o Deus de Israel estabelecera. A festa de Páscoa, Pães Asmos, Primícias, a festa de Petencostes no terceiro mês, a festa do sétimo mês, Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. Elas já estavam aculturadas, já amavam, já viram que Israel, a cultura de Israel, o Deus de Israel, a vida de Israel era muito superior à de Moab. Com seus sacrifícios humanos, com sua maldade, com sua vingança, o Deus de Israel era um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de poder. Orpha e Ruth já tinham se convertido ao Deus de Israel. E agora voltam, ali estão as três viúvas, ali está Noemi, Orpha e Ruth. Orpha retorna para sua casa, mas Ruth se apega à sua sogra e diz, eu vou com você, onde você morrer eu morro, onde você ficar eu fico, onde você dormir eu durmo, onde você estiver eu estou. Não me inste para te deixar, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth se converteram de todo o coração. Ruth era uma israelita, Ruth era uma discípula, era uma serva, uma adoradora. Do Deus de Israel, do Deus único e verdadeiro. E aí elas chegam em Belém. E quando chegam, diz aqui, ambas se foram até chegar a Belém. E sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu. Vieram todos. Gente, dez anos depois. Dez anos depois. Noemi saíra com ele, Meleque, Malon e Quilion, ricos, com talvez camelos, com a sua mudança, com o seu dinheiro que tiraram do banco. E agora ela retornava, pobre, só, viúva, sem os filhos, mas com a sua nora, com Ruth, a moabita. Vestida como moabita, com o rosto, com o jeito de moabita, mas uma moabita convertida. E eles vêm depressa e diziam às mulheres, não esta é Noemi? Ei, Noemi, Noemi, venham ver. Noemi chegou, Noemi voltou. Noemi. Para nós, Noemi, o nome é um nome apenas. Mas no hebraico, o significado de Noemi é ditosa, feliz, realizada. E Noemi, então, quando todas dizem, a ditosa voltou, a feliz voltou, a realizada voltou, a mulher feliz está conosco de novo, venham, venham, venham. Então, ela, então, disse, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, mas Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chameis Noemi, mas Mara. Noemi é feliz, Mara é amarga. Amarga. Se tem um sabor que não agrada o nosso paladar, é o amargo. Nós gostamos do doce, do salgado, mas nós não gostamos, tem o azedo, não gostamos do amargo. Principalmente as crianças não gostam do sabor amargo. Amargura, ela faz fazer careta. Amargura é um gosto desagradável. Amargura só tem jeito de tomar, de comer, de mastigar, de engolir, se tiver um outro sabor para nos ajudar com aquele amargo. Amargura, amargura, o escritor da Carta aos Hebreus diz que a raiz de amargura contamina. A raiz de amargura se prolifera. A raiz de amargura, ela alcança as pessoas ao nosso redor, tornando-as amargas também. Amargura. Não me chameis feliz, mas chamai-me amarga. Amarga. Mara. Mas por que essa amargura? Amargura dela por ter perdido o marido e os dois filhos. Amargura por ter partido feliz, realizada, ainda em busca de, talvez, realização financeira em outra nação, e um retorno pobre, desamparada, viúva, sem os filhos e sem o marido. Amarga pela experiência em outra nação. Amarga com aquilo que ela viu que havia perdido. Amarga com aprovação. Mas, ela não estava olhando o que ela tinha. Ela não voltou sozinha. Ela não voltou abandonada. Ela voltou com uma nora que era como uma filha para ela. Ela voltou para Belém com Ruth. E Ruth tinha uma amizade profunda, dizendo, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Onde você estiver, eu vou estar. Onde você dormir, você vai dormir no chão, eu também vou dormir no chão. Eu vou estar ao seu lado. Eu não vou te deixar. Era uma riqueza. Uma nora que valia como filha, ou como dez filhos. Uma nora com coração cheio de amor. Uma nora convertida ao seu Deus, Ruth. Seu nome quer dizer amizade. Amizade. E é o que Ruth demonstrou. Demonstrou pela sua sogra. Demonstrou em todas as suas atitudes. Demonstrou humildade, amor, amizade. Amizade profunda. Nós vemos a história de Jó. Jó, a Bíblia nos conta que era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha muito gado. Jó tinha muito dinheiro. Tinha muitos campos. Tinha uma casa bonita. Tinha sua família, sua esposa e dez filhos. Seus filhos faziam festas, os banquetes, os churrascos. E se alegravam, eram amigos e estavam juntos. Jó, todos os dias, ele se levantava bem cedo e adorava o Senhor. Fazia sacrifícios pedindo a Deus perdão. Porque se talvez os seus filhos tivessem falado uma palavra, tivessem pecado, que Deus os perdoasse. Jó era um homem que vivia bem e era feliz. Um homem rico. O mais rico do Oriente. Mas Jó foi provado. Mas Jó foi provado. E Jó foi provado em um mesmo dia, quando tudo, tudo, tudo dele veio à ruína. No mesmo dia, ladrões deram sobre o gado e um escravo, um servo voltou e disse, olha, os ladrões vieram, mataram todos os servos e levaram o gado, levaram os camelos, levaram os bois, levaram as ovelhas, levaram tudo. E eu voltei sozinho para dar a nova. Daí a pouco, outro chega e diz, olha, os teus dez filhos estavam na casa de um deles, banqueteando, tendo um almoço gostoso, de confraternização. Estavam juntos, se alegrando, cantando, brincando, conversando. E um vento muito forte derrubou a casa onde eles estavam e todos foram mortos. Só eu escapei para conseguir te dar esta notícia. Todos morreram. E Jó, então, se prostra e diz, nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó foi provado, provado nos seus bens, tudo foi arrancado, foi tirado e finalmente Jó também experimentou perder a saúde. Ficou doente com uma doença tão desagradável que ele tinha de se coçar com cacos de cerâmica. Que coisa difícil. Ele conta que os empregados que antes o serviam, meu Senhor, agora olhavam para ele com desprezo, cuspiam. E tinham nojo de tocar nele. Como será que eram aquelas feridas? Como será que estava sua cabeça, o seu rosto, magérrimo, pele e osso, asqueroso? Ele diz que agora até o seu hálito era odioso, era desagradável para sua esposa. Ela não queria dormir com ele. Ela não queria estar perto dele. Ele estava mal cheiroso. Ele estava cheio de feridas purulentas, nojentas. O inimigo colocou nele uma enfermidade asquerosa e degenerativa. Jó ali estava. Perdeu tudo. Uma provação muito grande. Enquanto Jó estava sozinho, ele conseguiu vencer bem. Mas quando seus amigos vieram e durante sete dias estiveram ali ao lado dele, olhando para ele, balançando a cabeça e chorando, 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 Jó começou a sentir pena de si mesmo e entrou em depressão. Aí Jó começa a falar um monte de coisas e ele diz, eu falei tanta bobagem, falei coisas que eu nem sabia. E ele, no seu momento tão difícil de dor e de prova, ele disse, ah, se Deus fosse o meu juiz, ah, se Deus se pusesse no meu lugar para ele experimentar o que eu estou experimentando, ah, eu queria falar com Deus. E Deus ouviu Jó. E Deus veio a Jó, num redemoinho. E Deus diz, Jó, levanta-te, singe-te, e eu vou falar com você. Eu quero que você converse comigo como homem. Levante. E Jó não tinha o que falar para o Senhor. Ele viu que Deus é soberano, que Deus cuida de todas as coisas e está sobre todas elas e tem o controle de tudo. E Jó diz, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza pelo que eu falei. Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó, na sua aprovação, no desfecho da sua aprovação, ele teve uma experiência real com o Senhor. Ele o conheceu. Conheceu o seu Deus de perto. A aprovação é exatamente para trazer esse entendimento de que Deus não nos abandona, de que Ele está conosco. Era isso que o Senhor queria que Noemi soubesse, que Ele não abandonara a ela e a sua casa. Nós vamos ver que na história de Ruth, na história de Noemi, vai acontecer que Ruth vai se casar com um parente próximo, com Boaz. Vai ter um filho, Obed. Obed vai se casar mais tarde e ter um filho, Jessé. E Jessé será o pai do rei Davi. Davi, de onde virá o Messias, de onde veio Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Deus deu para Noemi, naquela aprovação toda, Deus deu muito além do que ela pediu ao Senhor. Deus lhe deu alegria de fazer parte, junto com a sua nora, ou através de sua nora, a Moabita convertida, de ser parente, de ser avó, de ser mãe, em outras palavras, do rei Davi, de quem viria Jesus, o Salvador do mundo. As provações não são para nos derrubar, não são para nos destruir, mas para nos levantar e contemplar a bondade e a misericórdia do Senhor. Vamos orar, então? Não sei como está a sua vida, mas coloque-se diante dele, agora, em oração. Se for possível, se ajoelhe onde você está. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Ó Deus, enche-me do Teu Espírito Santo, tira do meu coração tudo que não Te pertence e dá-me alegria de Te servir, alegria de Te conhecer, alegria de viver para Ti. Obrigado, Senhor, pelo conforto que o Senhor dá na provação e nas lutas. Obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Obrigado porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está sempre comigo. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos orar pelas pessoas que nos assistem para que o Senhor traga saúde aos enfermos, paz ao coração atribulado, que o Senhor traga o suprimento para aqueles que estão necessitados. a cura para os enfermos e o Teu milagre para cada pessoa que nos assiste e necessita da Tua intervenção. A Ti seja toda a glória, toda a honra e a operação do Teu poder em cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.